E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Do canal em ação! Vamos ver! O que será que tá acontecendo lá fora hoje? Flores? Baleias de lixo? Folha? Eu tô te vendo, folhinha! Excelente, Binky! Nada passa por você! Talvez só eles! Hã? Oh, mano! Chegando! Alerta de intrusos! Calma, Gordon! Senta lá! Oiê! Tá pronto pra brincar junto? Eu trouxe vários brinquedos! Uau! É muita coisa! Calma! Tem mais! Parece que o Gordon não gostou desse aí! Qual é o problema, agente Gordon? Tem um pássaro na sala! Pássaro? E pássaros são difíceis! Porque eles são agentes da Wurst! O manual dos Purs te fala que esse pássaro se chama... Tucano! Com um bico tão grande assim, esse Tucano conseguiria comer todas as nossas comidinhas e papás! Precisamos capturar esse pássaro sem os humanos nos derem! Essa é uma missão para os Purs! Agentes, reúnam-se! Pets do universo, reunidos para salvar a Terra! Agente Nola, agente Lu, iniciar distração! E é pra já! Acho que o cortador de grama não devia estar fazendo isso! É melhor eu chamar minha mãe! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!